Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Conseguiu rádio Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá rápido, tá rápido, tá rápido, tá muito, muito tempo mesmo. 20, 40, 30. Depois eu vou botar a câmera no teu carro e eu passo. Aí, Tom. Uhul, aí, Tom. Aí, Tom. Tá bem. Tô, tí, tí, tí! Tá bom, a gente tá bom É legal, Itô? Legal Agora não Não, tipo não Não, tipo não Não, tipo não Não, tipo não E aí E aí E aí Tá ligado, parece que não consegue passar de volta e só deixar a bola que não conseguiu. Tá cheio, hein? Tá cheio, né? É, depois daquela escura ali embaixo, olha a balsa. Essa aqui, acho que é o caminho que ele falou, né? É, pra chegar na balsa, depois daquela curva lá, mas seria que a gente tava fechada a água, né? A gente vai ter que subir aqui, ó. A gente vai procurar uma porteira. Acho que tem o caminho ali. Vai ter uma casinha lá em cima, tá ali a casinha, aqui é uma porteira. Passa da porteira, linha reta, pra chegar lá. Então bora. Não, não é o que foi, não. Pera aí. Então bora. Deixa esse negócio em cima da transmissão, não. Não, bota em outro canto. Não, porque é ano. Não, dá pra colocar água aí. Coloca tudo. Tá bacana lá, esse negócio. Vamos lá. Peraí que eu vou virar aqui, peraí Eu acho que é tolo ou não? Eu vou lá daqui Bota atração, apesar de gravar Não vai precisar Não desce, a gente incomoda A reduzida é forte Bota de ferro aí que eu vou dormir É muito forte Vou pegar uma areiazinha mais dura aqui Pra eu conseguir pegar em bola A gente tá rolando aqui, brincando, é? É brincando não, filho Pra subir esse aqui tem que ser assim mesmo Pronto, ali na isqueira já tem uma curva, né? Tem um tronco na tua roda Segura pra mim, quando eu precisar você aperta a roda Eu vou com a extensão lá, certo? Cuidado que na reduzida, se você pisar muito forte Ela vai encavar Você sai devagarinho E vai acelerando Como se é automático, ele faz tudo por você Você vai subir de reduzida? Rapaz, eu vou tentar na reduzida É porque eu tenho que ter negócio para o carro tomar Mas a gente não pegou embalo, né? Beleza Vou esperar você subir Filma lá, filma lá Subiu Ah, subiu Tu vai fazer igual, né? Pode ir reduzida, de boa? Oi O que é 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 Hehehe, tem que respeitar, papai, vai do botão Tem que respeitar, viu papai Respeita a minha história Respeita, reduzida e bota a transformação normal Vendeu Pronto Que massa, velho Caramba, tem que acarar uma linda no mundo Cara, você tem noção de quanto é fofo aquilo ali Como esse carro é fofo, velho É, o primeiro morro a gente nunca esquece, viu Cleit Vem vida, clube, baisal Vem vida, clube, pula, 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 pula Obrigado.